A Prefeitura de Santa Terezinha, Pernambuco, prefeito Delson Lustosa, continua fazendo grandes obras por todo o município. Está em andamento a construção de uma escola padrão de 12 salas. Com uma obra que vai melhorar o sistema educacional no município, com salas amplas e com conforto, e também vai gerar emprego para a população. Em andamento está também o Hospital de Pequeno Porte, que será ampliado com novas salas de atendimento médico e aquisição de novos equipamentos hospitalares para melhor atender o povo teresinhense. O estádio de futebol, o Rausão, está recebendo seis postes de iluminação em LED para os atletas terem um melhor rendimento, jogando em um horário mais frio e à noite. Nessa gestão, foi concluído a pavimentação em nove ruas da cidade e, em breve, continuará em vários trechos da cidade. É um serviço que proporciona maior conforto e qualidade de vida à população, melhorando condições de limpeza, o que contribui para uma saúde pública, minimizando decorrentes de enchentes, aumentando a segurança e gerando economia no transporte de pessoas e mercadorias, através de menor desgaste de veículos particulares e de transporte público, e possibilita melhor mobilidade, corrigindo imperfeições nas vias que poderiam causar acidentes. É assim que faz uma boa gestão, com trabalho e competência, buscando sempre o melhor para a cidade. Gestão, Delson Lustosa, trabalhando juntos no rumo certo. Tchau. Tchau.